Gente linda, eu não tô acreditando nisso. Gente, olha só, eu não consigo abrir, gente. A minha placa do YouTube de 100 mil inscritos. Gente linda, vocês não têm ideia do que foi pra eu alcançar essa marca aqui, viu? Sete anos de canal, um marco, um marco. Gente linda, muito sofrimento pra ganhar isso aqui, viu? Sofrimento assim, no sentido de fazer muitos vídeos, de ter o canal hackeado duas vezes, gente. Vocês não têm noção o quanto isso significa pra mim, olha só. Vamos ver aqui, vem uma caixinha aqui do YouTube. Olha só, gente. Gente, nem acredito que comecei lá sete anos atrás e, ó, estou aqui. Muito linda, combina comigo, né? Agora vamos alcançar a dourada, que combina mais comigo ainda. Então, gente, se inscreva no meu canal e acompanha aí todos os meus vídeos sobre feminilidade, empoderamento feminino, astrologia, arquétipos e muito mais.